Pega o olhar, ah Faz assim, tá bom? Vamo que ensinar Tudo direitinho, assim, ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão Ei, vai Vamo lá, vai, vai E aí? Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Que passeio? E aí? Xô, te pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Dale aí Mueve esa nalga só pra mim Una vaina crazy E se sou assim Dejame aprender, baby Teach me H-C-I-E I need you to focus, watch me throw it back So much body You wanna You wanna You wanna You wanna Obrigado.